Fala pessoal, vídeo rápido de atualização sobre sistemas Samsung, mais precisamente Smart TV com Sistematizing está chegando uma grande novidade para quem procurava conteúdo de anime e também vamos atualizar os canais que o Vivo Play vai disponibilizar nesse mês de fevereiro para canais de cortesia, como ele sempre faz, alguns outros serviços também fazem essa cortesia liberar sinal de alguns canais durante um período então a gente vai comentar aqui um pouquinho, contando sempre com aquela força, aquele like nos ajuda aqui sempre a continuar trazendo e atualizando todas as novidades se é novo por aqui aproveita já dessa força, escreve rapidinho aí no canal começando aqui pelo sistema Samsung, a Samsung anunciou que o aplicativo Crunchyroll que era uma coisa bastante pedida pelos usuários que curtem esse universo aí do anime e a Samsung anunciou que o app já está disponível nos Estados Unidos e até o final dessa semana deverá chegar para todos os usuários no mundo inteiro aqui na minha Smart Samsung, eu já fui testar aqui para ver se o app estava disponível e já está disponível aqui para download já é possível você acessar aqui tanto com o login como entrar direto aqui na guia explorar tem uma opção aqui que você pode colocar somente para explorar o catálogo e o app já está funcionando aqui no sistema Taisy, então pelo menos para mim já chegou para você que tem uma TV da Samsung e ainda o app não está disponível na loja a Samsung prometeu que até o final dessa próxima semana deve estar disponível para o seu sistema também então é bom entrar na loja e dar uma conferida né a chance de você já encontrar o app é bastante grande então da Samsung essa é a novidade né quem gosta e curte o serviço Crunchyroll já está disponível para fazer download e para complementar a informação desse vídeo então o Vivo Play anunciou que vai disponibilizar sinal aberto de alguns canais começando com o canal Dog TV que será liberado do dia 9 ao dia 17 para todos os clientes Vivo Play que acessam esses conteúdos porventura não tem o canal aí na sua grade estará disponível também o canal Filmes e Artes do dia 9 ao dia 19 de fevereiro esse canal também terá sinal liberado do dia 15 ao dia 25 de fevereiro o canal AMC também faz parte aí dessa lista de canais com sinal liberado e para fechar os dois canais AXN e também o History 2 do dia 23 até o dia 29 de fevereiro estará com o sinal liberado aí para quem é cliente né para quem tem um login aí por exemplo no serviço Vivo Play poderá acessar esses canais mesmo que não tenha no seu pacote e era isso então vamos ficando por aqui essas duas atualizações aí por parte da Samsung e também da Vivo até o próximo vídeo tchau 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 Tchau